E hoje nós estamos aqui, entregando uma máquina importante, que ele está entregando, uma emenda de mais de 500 mil reais para servir, para trabalharmos em prol das estradas do município, não só das estradas, também como dos pequenos produtores do município de Malhada, que vai servir para abrir as aguadas, ajudar o pequeno produtor, que são pessoas realmente que merecem. Muito obrigado, Charles. Deus te abençoe pelo que você está fazendo pelo nosso município, pelo nosso povo, pelo nosso agente. Amém. Foi um prazer conversar com o senhor. O prazer foi nosso, viu? E a praça aqui é muito uma alegria, que era o que o povo de Malhada esperava, a presença do senhor. Não, porque aí, para mim, é um prazer.